Se vai virar pra sempre na história Isso vem a introdução Se me falar o que sente na verdade Ai, eu te ouço como é o meu coração Eu te ouço como é, eu te ouço como é Essa linha que é nossa Louca pra entender Cada vez que eu me abro de você Quando o amor voar Quando eu saio sem lugar E quando a hora chega Cada vez que eu me abro de você Quando o amor voar Quando eu saio sem lugar E quando a hora chega Cada segundo eu me abro de você Se vai ficar É sempre uma história Isso vem a introdução Se me falar o que sente na verdade Eu te ouço como é o meu coração E até o ar Essa linha que é nossa Essa linha que é nossa Eu te ouço como é o meu coração E eu te ouço como é o meu coração E eu te ouço como é o meu coração Quando o amor voar Quando o amor voar Quando o céu se vai acabar E quando a hora chega Cada segundo eu me abro de você Eu te ouço como é o meu coração Nossa, nunca pra te ver Pego o meu desculpa e te gostei Quando vamos voar Quando sai desse lugar E quando a hora chega A dor de tudo crescer Quando vamos voar Quando sai desse lugar E a hora chega A dor de tudo crescer Obrigada, gente. Obrigado.